Fala seus lontas, olha aqui ó Essa é pra vocês seus lontas Do Pirapó galera, aí ó Rapaz do céu Ah, não pegou o começo da gravação Foi tenso, peguei nessa Varinha pequena aqui, a bicha embodocou Rapaz Essa é a segunda que nem pega hoje ó A gente lá pra boa, hein Essa vai pro óleo, mandar pros meus Amigos aí ó, alemão, neiga Fieira, tudo de bom pra vocês Aí ó Vamos pescar Fala seus lontas Galera, começando Uma pescaria aqui ó Riozão Pirapó Dá uma olhada aí pra vocês verem galera Rio tá bonito demais, né Hoje tá meio Fresquinho, deu um chuvisqueirinho essa noite E tamo aqui em busca Da estilapa, estilapa Que apareceu na ponta da lina E tá arrastando pra arriba Hoje tá aí o meu parceirão Aí ó, Paulo Ricardo É isso aí galera Diz que vai educar Vamos ver se educa mesmo Educar hoje, né Então galera, é isso aí, viu Dejai mandar Um forte abraço aí pra todos Que nos seguem aí E tudo de bom Olha ali, galera Dá uma olhada Ó como é que tá briscando aqui Ó, a varinha Ó aí, viu Chega beber água Vocês tá pra ver aí Então galera, eu tô usando esse milho Que eu falei pra vocês Eu faço um potinho assim ó Ó Milho normal Milho que você acha Milho que você acha aí na roça mesmo Aí eu pego Põe o água E põe um pouco de mel Pra dar uma Pra ficar docinho E dar uma molicida Aí encosta mesmo Nós estamos usando esse milho aqui ó Mas os lambari não vence Não vence Pô, pro lambari Campineirinho Armei o mulinete aqui Com a massinha que eu fiz Olha aqui a massinha galera Ó A massinha Armei o mulinete Pra ver se entra um peixinho Mioi O piau que não tá querendo Dar a cara hoje O pau não tá ficando Mas é isso aí galera Dá um forte abraço aí Pra um amigo Juliano Viu o Marqueróis Ali a galera toda de Maringá Ali ó Que acompanha nosso canal Samuel Tudo de bom pra vocês aí Pro Bruninho E o pai dele Um forte abraço aí Pra todos vocês A gente vem Boa beira do rio meio correndo A gente esquece De anotar os nomes Esse dia Último vídeo aí Que eu postei uns últimos Eu anotei tudo Tem que anotar Senão Esqueça Mas hoje vai fluir galera Hoje tá filé hein Hoje tá bom demais Tem um mulinete armado aqui ó Deixa a armadinha aí ó Aí ó Tá com massa Vamos ver se entra a carpa A carpa Com piau grande Aí galera ó Olha o tamanho Dos tio Lamba Coisa linda Dos lambarinhos Eu tô fazendo os olhos Esse aqui vai pro óleo galera Meu lambarinho Feitinho Rapaz Que lambarinho Bonito Eita massa Marrou aqui galera Pegou um nenenzinho também hein Marrou Olha o tamanho Da tilapra Aí galera Marrou a tilapra Ai caramba Aí galera Enverga bambu Olha lá galera Pega ali pra mim Pau Olha lá galera Vou passar agora Vai 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 escapar Pega Puxa Aí galera Aí Aí galera Olha o tamanho É bom do céu Olha o tamanho Dessa tilapa galera Coisa linda hein Dá uns 800 Aí galera ó É nóis Uns 800 Não dá né Aí galera Olha o tamanho Da tilapona Põe ali dentro Aí galera É isso aí ó Riozão Pirapó Caiu o meu parceirão Paulo E é isso aí Só tilapão Essa vai pro Olha Olha o tamanho Da tilapona Aí ó Rio Pirapó Rapaz As 800 Gramas Repõe ela Dentro do Passaguá Ali Aí ó Cevou meu amigo Não tem boca não Que peixinho que nem pegou Aí galera Aí ó Aí pra você ver Aí esses boquinhos A mole Eles não crescem muito não Eles ficam pequenininhos Que sofritinho Ah beleza Beleza Tudo de bom Aí galera ó Vamos põe ali no passaguá Que essa vai pro Ó Tudo de bom Aí galera ó Esse é o tal Do papaterra Boquinha mole Nem fala aqui Aí ó Ladrão de isso Galera Esse peixe aqui Não cresce muito mais Que isso não Viu E vai Pô Rapaz Aí galera A boquinha dele Ó Aí ó Olha o tamanho Ui Ui Olha a varinha Ai Meu Deus do céu Ai Vou ali Vai reventar Galera Olha o tamanho Nossa mano Olha aí Deu quilo Invega bambu Invega bambu Invega Cadê o passaguá aí galera Tilapão Aí galera Ei neném Nossa mãe Ah não Agora pode ir embora Agora Agora já deu frito Ah não vou nem pescar mais agora Aí galera ó Olha só pra você ver o tamanho dessa bitela Nossa essa deu maior que a outra papi Olha aí Aí galera ó Olha por onde eu peguei aqui Paulinho Nossa mãe Ah louco Paulo Aí galera ó Tebão Tupinambá Fi Rio Pirapó Aí galera Se você voa vem mesmo As bruta encosta Rapaz Que tá gordinho Que linda velho Boa demais Aí galera ó Peguei por baixo A tilapinha Deixa eu tirar com cuidado aqui Aí ó Essa daqui ó Essa daqui vai pra vida galera Ó Acabem de As pequenininhas vai pra vida Não vai pro óleo não Deixar as bichinhas crescer Vai marrei duas aqui Que eu vou falar a verdade Coisa linda aí galera O que eu faço aqui ó Deixa eu parar um minuto Aí ó Só assim ó Eu ponho os meus Uns trem mamando aí Estou desconfiado que é carpo Pescaria caipira galera Vamos ver se entra mal As bruta aí Na massinha não vingou não Os bambarins não deixam não Aí galera ó Agora de noite Aqui sai o tamanho Da lepa Cascudão Isso aqui fritinho É uma beleza Rapaz Isso aqui vai pro óleo também Aí ó Bonito hein Fala seus lontos Galera Finalizando mal Uma pescaria aqui Viu pirapó Já tá meio tarde E temos que ir embora Mas é isso aí Pegamos uma chilapinha boa Hoje Fumada Pegamos uns campineirinho Campineirinho não Um boquinha mole Papaterra E tá uns cascudinho Agora de noite Mostrei um aí pra vocês Aí peguei mais um Cascudo bom Tá fechadinho Peguei pelo raba Olha o tamanho da criança Galera Ó Isso dá um fritinho Então é isso aí galera Quero mandar um forte abraço Aí a todos Que nos seguem aí Viu Que Deus abençoe Cada um de vocês E é isso aí Nosso rio aí ó Pirapó Tem muito peixe Só que é assim galera Tem que ser vá Não adianta nada O trato tá aí O balde tá aí Lotar de quirela Tem um galão Marrado Que eu mostrei nos outros Vídeos meus A gente marra o galão Fala uns furinhos Só deixa sair o cheiro Aí quando você chega na selva Você dá uma tratadinha E pesca Aí conforme o tempo As horas vai passando Você dá uma mãozadinha E assim vai Beleza? É isso aí Fica a dica aí pra vocês Hoje na massinha Só entrou os cascudos Fiz uma massinha Mas o que rendeu Mesmo hoje Foi o milho Daquele jeito Que eu falei pra vocês O milho Despiga mesmo Você dibuia ele Põe dentro de um potinho Põe a água E põe um pouquinho de mel Umas duas colheres de mel Pra ele ficar bem Bem atrativo E é isso aí Tudo de bom galera Deus abençoe vocês E é isso aí